Boa noite, senhores! Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Cara, dessa vez eu não vou te pedir pra se inscrever no vídeo e nem pra ativar as notificações. Eu vim aqui pra te agradecer por já ter feito isso. Vim aqui te agradecer por já fazer parte do canal e ter ajudado a gente aqui do Me Segue na História, porque eu não toco esse canal sozinho, né? Tem mais gente por trás do que vocês estão vendo. Não é tão simples, mas entre editar um texto, entre preparar o material, entre separar os desenhos que vão subir, entre escolher os temas que vão estar no canal, tem todo um planejamentozinho pra esse canal estar ali onde está. São muitos trabalhando e agora a gente chegou aos mil inscritos. Muito legal, né? Muito bacana quando chegam esses números, né? Mesmo que o YouTube não esteja nem aí pra isso, né, cara? A gente não tá sendo monetizado ainda. Eu nem sei como faz isso, mas eu vou descobrir. Cara, o pessoal, a equipe deve saber aí. A equipe de 1, 2, 3, 4 deve saber. Mas eu vim aqui pra te agradecer por esse canal estar crescendo. E agora eu vou te pedir, né? Já que você não me pediu pra se inscrever, eu tô te agradecendo. Eu vou te pedir, cara. Comenta lá nos vídeos, cara. Diz o que vocês querem que a gente fale, dê ideias, né? Lance novos temas, lance desafios na história, desafios antropológicos, desafios onde a gente possa atender melhor, né? A demanda das informações, né, cara? Até porque chega uma hora que a gente não fica pesquisando, né? O que tem mais em alta pra jogar no YouTube. Não é o nosso intuito. O nosso intuito é ensinar a história, cara. E a gente sabe que nem sempre a história é pop, né? Como deveria ser. A história devia ser engraçada, devia ser bacana. Mas a gente não consegue fazer isso o tempo todo, né? Até porque, cara, pouco tempo, né, cara? Tinha um vídeo meu tocando Iron Maiden e fui lá e limaram, cara. Limaram de duas plataformas diferentes. Então, a gente sabe o quão difícil é criar material pra jogar no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Bom, esse vídeo não precisa se prolongar, né? Porque não é um vídeo pra explicar nada, é só pra agradecer. Obrigado por se inscrever no canal. E se tu chegou até esse vídeo aqui, cara, ainda não se inscreveu, cara, estando no YouTube, estando no Instagram, no Facebook, cara. Pede um tempinho lá, dá essa força pra gente aí. Se inscreve no canal, vai lá, o link deve estar em cima ou embaixo. Acha o link do canal e se inscreve lá pra dar essa força pra gente continuar desmitificando a história, tornando a história mais fácil, mais fácil acesso, né, pra você aprender, amar e gostar cada vez mais de história. Meu muito obrigado, segue na história e a gente se vê nos próximos vídeos ou por aí, escalando com os amigos, me esbarrando na rua, seja lá onde for. A gente tá aí pra falar de história. Bom, tchau, tchau.